Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo sei de qual Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho eu vou ficar Tanto pior, o que é que eu posso Contra o encanto desse amor que eu nego tanto Evito tanto e que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos Eu temo em colecionar Lá vou eu de novo como um tolo Procurar o desconsolo que cansei de conhecer Novos dias tristes, noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto Pra maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto Outro retrato em branco e preto